Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se é a primeira vez que você tá me vendo aqui e você não conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Alice Carolina e você está no meu País das Maravilhas. E hoje eu vim aqui na exposição do Mundo Jurássica, aqui no Shopping Parque Balneário. Então eu resolvi gravar tudo pra vocês, vocês vão acompanhar aqui nesse vídeo que tá bem legal. Mas antes de tudo, né, já vai deixando meu gostei aí. Se você é novo no canal, vai se inscrevendo no canal. Me segue em todas as redes sociais que aparecerão aqui na tela. E vocês já sabem, estarão todos também no box de minha informação. E bora lá pro vídeo. They're leading us, and love is all we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And I'm young, we look... Eles estão na base deles, um santo. E os comandillianos, eles são o periódicos. Eles disseram quem quer dizer o santo, eles quer dizer o santo. Olha a boca do santo. E os comandillianos, eles são o periódicos. Tátia, olha aqui. Eles fazem santo também, gente. Eles são enormes, enormes, enormes. Olha ele piscando. Olha ele piscando. Olha ele piscando. Olha ele piscando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha que legal. Esse aqui tem outro em cima dele. Não sei nem o nome de nenhum dos dois. E você Vitória, ficou com medo? Tá com medo da altura? Não. Por quê? Tem medo de altura, Vitória? Tô feio. Mas tu tá com medo do dinossauro? Tem coragem de pôr a mão nele? Não? Ele é de borracha. Tá com medo, Lucas? Tem certeza que tu não tá com medo? Dá um oi pra galera. Tu vem pro shopping pra dormir, é? Tu vem pro shopping pra deitar no banco? Só passa vergonha contigo, hein? Voltei aqui só pra finalizar o vlog. E aí, vocês gostaram do vídeo? Eu espero muito que sim, de verdade. É meu primo no paraqueto. Como vocês podem ver, eu não tô no shopping, eu tô aqui dentro do carro. Minha tia desceu ali, foi comprar uns negócios no mercado. Eu decidi voltar aqui pra finalizar. Então, esse vídeo eu nem ia gravar. Eu cheguei lá, vi que tava bem interessante, dava pra fazer um vídeo legalzinho. E eu decidi fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o meu like, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e me seguir em todas as redes sociais que apareceram aqui na tela. E também estarão todas no box de informação. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!